Dia dos Pais está chegando, eu adoro ganhar presentes. A Caedu preparou looks especiais para você combinar com seu filho ou com a sua filha. Vocês vão entender. Se você tem uma filha, eu tenho certeza que você vai gostar dessa combinação. Eu adorei. Essa daqui para o pai, essa daqui para a filha. Vale a pena. Agora, se você tem filho homem, olha só que bacana. As camisas alongadas estão na moda. Essa daqui para o pai, essa daqui para o filho. Então você já entendeu, não importa se você tem filho, se você tem filha. Quer combinar? Vem Caedu!